Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha super nutritiva para vocês. Hoje nós vamos fazer uma salada super deliciosa de rúcula que é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa saladinha serve até de entrada para sua ceia de Natal ou Ano Novo porque realmente ela vai muitos ingredientes, fica maravilhosa, vai ser um sucesso aí na sua casa. Para essa receitinha a gente vai precisar de meio maço de rúcula lavado. É bom que você lave as folhinhas e dê uma leve secada com papel toalha para ela não ficar com muita água, tá bom? Ninho, eu não gosto de rúcula, eu posso usar outro tipo de verdura? Pode sim, você pode usar alface lisa, alface americana, o agrião, tá bom? A verdura que você gostar. Mas para quem gosta de rúcula, essa receitinha é incrível. Dois tomates picados, você pode picar em rodelas, mas eu piquei dessa forma. Uma cebola média picada da mesma forma que o tomate. Quatro ovos cozidos. Uma manga picada em cubinhos, eu estou usando a manga tome, tá bom? Você usa uma manga da sua preferência, de preferência uma que tenha bastante carninha, tá bom? Para você poder cortar os cubinhos. Aqui eu tenho 30 ml de azeite, duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Ninho, eu não gosto de vinagre de maçã, eu posso usar o alumão? Pode, mas tudo que você trocar vai mudar bastante o sabor da receita, tá bom? Aqui eu tenho um queijinho fresco, esse queijo é caseiro, tá bom? Bom, a receitinha desse queijo caseiro já está no canal. Eu fiz, tem mais ou menos umas duas horas para a gente estar usando nessa receita. E olha que maravilha que fica. Então, para quem não viu a receita do queijo, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá bom? A gente vai utilizar também uma colher de café de sal, uma colher de sobremesa de orégano. Se você achar que é muita quantidade de sal, você pode colocar sal ao seu gosto. Se você também gostar, você pode acrescentar aqui nos temperos, duas colheres de sopa de molho inglês, tá bom? Então, meus amores, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha incrível. E já, já eu volto. Olha só, aqui em um refratário, eu vou acomodar as folhas de rúcula, lembrando sempre de deixar a parte do cabinho para dentro da forma. Então, eu vou acomodar todas essas folhas aqui, e já, já eu volto para a gente continuar essa salada incrível. Olha só, já fiz a caminha de rúcula aqui no refratário. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar os tomates de forma aleatória, do jeito que você gostar. Eu vou acomodá-los dessa forma aqui. Quer usar o tomatinho cereja? Também pode, tá bom? Então, eu vou terminar de colocar os tomates. Olha só, coloquei os tomates, agora eu vou colocar os ovos. Os ovos eu vou cortar ao meio, e ao meio novamente, olha só. Maravilhosa essa receita, hein, meus amores? Vou fazer assim com todos esses ovos, e já, já eu volto. Olha só, já coloquei os ovos. Agora, com uma faca, eu vou cortar esse queijinho em cubinhos, ó. Lembrando que esse queijo, ele é caseiro. Você pode fazer a hora que você quiser, porque ele fica pronto bem rápido. É uma delícia que você pode comer com pão integral, com torrada, ou simplesmente ele puro, porque ele é maravilhoso. Então, aqui eu vou colocar, ó, os pedacinhos de queijo. Olha que salada incrível aí, pro seu dia a dia, pra sua visita, ou pra sua ceia de final de ano, hein? Maravilhosa, não é? Olha só, que lindo que tá ficando. Agora, a gente vai vir com a nossa manga. Vamos colocar em cima. Ninho, não gosto de manga. Pode fazer sem a manga, tá bom? Você coloca se você gostar. Mas eu garanto que é imperdível você usar todos os ingredientes que nós estamos usando aqui, porque fica realmente maravilhoso. É uma salada completa. Fica incrível mesmo. Então, aqui, olha só. Sobrou manga. Então, dá pra você aumentar até a receita, se você quiser usar essa manga. Dá pra fazer duas receitas, porque ainda sobrou, tá vendo? Aqui, nós ainda vamos colocar um pouco da cebola. E agora, nós vamos misturar os temperos. Então, aqui, já pra adiantar, eu misturei o orégano, o vinagre, junto com o azeite. E agora, eu vou colocar o sal. Se você quiser, você pode colocar aqui também uma pitada de tempero coringa. A receitinha desse tempero coringa já está no canal. Se você não quiser fazer o tempero coringa, você pode colocar duas pitadas de pimenta calabresa aqui também, tá bom? Então, aqui, a gente vai mexer bem. Nesse momento, se você gostar, você ainda pode acrescentar aqui duas colheres de sopa de molho inglês. Fica maravilhoso também. O ideal é que você faça essa mistura e deixe no lado pra as pessoas se servirem. Eu vou pincelar aqui em cima, porque aqui já estou fazendo a receitinha pra vocês. Já está na hora do meu almoço, então, já já eu vou almoçar e vou consumir essa salada. Mas, olha só que visual incrível que fica. Fica maravilhoso mesmo. Tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão adorar. Se vocês estão gostando dessas receitinhas, deixe aí nos comentários. Me siga lá no Instagram, que eu sempre estou deixando fotinhos lá em primeira mão pra vocês. E tem agora também os stories, que eu estou colocando algumas enquetes pra vocês estarem votando lá, tá bom? Olha só que maravilhosa. De encher os olhos, não é? Olha isso. Prato incrível, super bonito, super saudável. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gostou da receitinha? Então, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita! Fiquem com Deus e até a próxima receita!